São Gregório Magno, também conhecido como Papa Gregório I, é uma figura notável na história da Igreja Católica e da civilização ocidental. Nascido em Roma no ano 540 em uma família patrícia conhecida como Anissi, sua vida é um exemplo de transformação, devoção e liderança espiritual que deixou uma marca indelével na história da Igreja. Gregório nasceu em uma família profundamente enraizada na fé cristã. Seus pais, Gordiano e Sílvia, eram modelos de virtude e santidade, e Sílvia é venerada como santa pela Igreja em 3 de novembro. Eles transmitiram a Gregório nobres valores evangélicos através de seu próprio exemplo de vida, moldando seu caráter desde tenra idade. Após completar seus estudos de direito, Gregório seguiu uma carreira política notável e tornou-se prefeito da cidade de Roma. Essa experiência proporcionou-lhe uma visão ampla das complexidades da cidade, seus problemas e uma apreciação profunda da ordem e disciplina. No entanto, Gregório eventualmente sentiu um chamado mais profundo para a vida monástica e retirou-se da política. Ele distribuiu seus bens aos pobres e converteu sua vila ancestral no bairro do Célio em um mosteiro dedicado a Santo André. Lá, ele se dedicou à oração, ao estudo da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja, mergulhando profundamente na espiritualidade. A vida de Gregório deu uma reviravolta quando o Papa Pelágio II nomeou o diácono e o enviou como seu representante apostólico a Constantinopla, onde permaneceu por seis anos. Durante esse tempo, ele desempenhou funções diplomáticas e continuou a viver sua vida monástica, unindo a espiritualidade com a diplomacia. Após seu retorno a Roma, com a morte do Papa Pelágio II em 590, Gregório foi eleito seu sucessor como Papa. Este foi um período crítico para a Igreja e para a Roma, marcado pela corrupção dos lombardos, chuvas abundantes, inundações, epidemias de peste e escassez. Nesse momento de crise, Gregório liderou com determinação. Ele convocou os fiéis a fazer penitência, orar e participar de uma procissão penitencial de três dias. Durante essa procissão, ele e a multidão tiveram a visão do arcanjo Miguel, interpretada como um sinal celeste que anunciava o fim da epidemia. Como Papa, Gregório reorganizou a administração pontifícia, confiando-a aos monges beneditinos. Ele também reformou a celebração da missa, promovendo o canto litúrgico que se tornou conhecido como Gregoriano. Sua liderança incluiu a escrita de muitas obras, incluindo cartas, homilias e tratados sobre moralidade e humildade. São Gregório Magno é lembrado por seu legado duradouro. Ele usou o poder temporal da igreja para o bem, sem perder de vista o aspecto espiritual de seu ofício. Mesmo ocupando a cátedra de Pedro, ele permaneceu humilde, chamando a si mesmo de servo dos servos de Deus. Seu trabalho como Papa, reformador litúrgico e autor influenciou profundamente a igreja católica e deixou um impacto duradouro na liturgia, na teologia e na espiritualidade cristã. São Gregório Magno faleceu em 12 de março de 604, mas seu legado perdura, lembrando-nos do poder transformador da fé e da dedicação à busca da santidade. São Gregório Magno, rogai por nós!